Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos falar sobre o novo girl group da YG. Sim, ai gente, esse motivo aí de muita preocupação pra Blinks, né? Que agora foi anunciado pra gente que vamos ter um novo girl group na YG, sendo que a gente nunca nem tratou os que a gente já teve bem. Ou seja, a gente tá preocupada tanto como vai ser o tratamento com Blackpink depois que esse grupo debutar, como vai ser o tratamento do novo grupo, né? Porque a gente sabe que mulheres não são bem tratadas dessa empresa. Nem os homens são. Nem os homens são, imagina as mulheres, né? Então assim, é muito complicado, mas a gente vai estar aqui falando tudo o que a gente sabe sobre esse novo grupo, conhecendo um pouco sobre as trainees. E vamos tentar discercar o que vai acontecer com esse novo grupo daqui pra frente, né? No dia 27 de fevereiro foi anunciado que a YG teria um novo girl group. Só que não deu mais informações sobre isso. Só falou que o grupo debutaria entre julho e dezembro desse ano. Na segunda metade desse ano. Então os fãs começaram a se perguntar, tipo, qual que vai ser o nome do grupo? Quantas integrantes? Quais integrantes? Qual vai ser o conceito? Porque não tem nada dizendo ainda oficialmente o que vai ser. Então começaram a especular com base nas informações que a gente já tem. Sim. Alguns fãs já conheciam algumas das trainees e tal. E os fãs, principalmente os fãs coreanos, muito espertos. Porque foi dessa forma que a gente descobriu o nome do Itzy. Antes mesmo do grupo debutar, né? O grupo da JYP. Os fãs foram ver marcas registradas sobre o selo da YG. E uma das marcas registradas que eles acharam foi Baby Mom. E a gente sabia que antes mesmo do Blackpink debutar, tinham vários protótipos de nome pras meninas. Tinha Pink Punk, tinha Baby Monsters, que até a de suja chegou a dizer que seria um possível nome jogado na roda na época do debut de Blackpink. E esse nome tá registrado, né? Tipo assim, sobre o selo da YG. Ou seja, eles patentearam esse nome pra poder usar daqui pra frente em coisas de negócio, né? Então assim, a gente sabe que temos esse nome patenteado. Baby Monsters, sobre o selo da YG, pra coisas de negócio aqui pra frente. Então talvez os fãs específicam que esse possa ser o nome do novo grupo que vai debutar. Não é nada certo ainda. Não é nada certo. E ainda tem a marca registrada, Bemon. Que é tipo, é uma... É meio que como se fosse um apelido do grupo. Que talvez é o que eles usem na Coreia por ser mais fácil de pronunciar. É assim que chamavam, olha. Chamavam eles de Lapmon. Eles nunca falaram o Rapmonster lá na Coreia porque em inglês é difícil, né? Acho justo porque se fosse o nome, é uma estilização bem legal. Tipo, do nome completo do grupo, assim. Sim. E o conceito? Qual que será o conceito do grupo? Então, gente, estão se especulando de que o conceito do grupo seja uma coisa mais cute, mais soft. Vocês acreditam? É, com base no fato de que, tipo, Treasure tá chegando aí e eles são uma pegada mais clean, tendo em vista todos os outros boygroups que a YG já lançou até então. Exatamente, baseado em Crazy Love. E eles vão tentar fazer o mesmo com as Baby Monsters, né? Exato. Até porque Blackpink já tá dominando o cenário Girl Crush e seria, tipo assim, Blackpink tá nos primeiros anos, os primeiros quatro anos de carreira, então seria muito, tipo, um tiro no próprio pé a YG pegar um outro grupo de Girl Crush pra competir, tipo, com Blackpink, sendo que, tipo, seria um grupo barrando o outro, sabe? Mas até então é especulação. Pode ser que o grupo chegue com o Girl Crush também. É só que a galera que tá estudando já o grupo com mais afinco especula e acredita que vai, né, que vai ser a forma como o grupo vai acabar se dando. A gente já tem algumas trainees conhecidas que estão fazendo parte da YG. A gente não sabe, não sabe nada sobre o grupo de verdade, na verdade. Isso tudo é especulação, gente. A gente não sabe o número de integrantes, qual que vai ser a line-up. A gente tende a ver pelos anos de YG que eles sempre trabalharam com line-ups menores, mas agora com o Treasure a gente tá vendo uma line-up de 12 integrantes, então a gente não sabe de nada. Exatamente. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês nove dessas integrantes que todo mundo já conhece e que talvez tenham chance de entrar no grupo. Sim. Nome verdadeiro, Wang Xiu. Jane é uma trainee chinesa nascida em 16 de agosto de 1999. Atualmente ela tem 20 anos. Espera-se que Jane seja vocalista e pode ser a líder por causa da sua idade. Atualmente ela está participando do reality show chinês Youth With You 2020. Nome verdadeiro, Wei Chen. Vi que é uma trainee chinesa nascida dia 5 de junho de 2000. Atualmente ela tem 19 anos. Espera-se que ela seja rapper e dançarina se ela estrear no novo grupo. Ela também está participando de Youth With You do lado de Jane. Nome real, Kang Seo Jin. Ela é uma trainee coreana nascida em 25 de setembro de 2000. Atualmente ela tem 19 anos. Espera-se que Seo Jin seja vocalista. O apelido dela é Jin Ah, que pode ser o nome que ela vai levar ao palco. Você pode reconhecê-la desde a quarta temporada do K-pop Star, onde seus visuais foram comparados ao de Suli, já que Seo Jin costumava treinar com SM. Seo Jin também apareceu no episódio 6 de Kwon Hyun Bin Begins. Nome verdadeiro, Ahn Soobin. Soobin é uma trainee coreana nascida dia 30 de novembro de 2003. Atualmente ela tem 16 anos. Pode ser dançarina, além de treinar para ser uma idol. Soobin também trabalhou como modelo. Ela até modelou para os uniformes do Produce 48. Nome verdadeiro, Kim Moon-kyo. Ela é uma trainee coreana nascida em 11 de janeiro de 2005. Atualmente ela tem 15 anos. Você pode reconhecer, ela é da escola de idols da Eminete, onde ela era a concorrente mais jovem. Lá ela era conhecida por sua semelhança com Do-yeon, do Wiki-Mik. Nome verdadeiro, Jung Ha-yeon. Ha-yeon é nascida em 2005. Atualmente ela tem entre 15 e 14 anos. Espera-se que Ha-yeon seja dançarina. Ela estudou em uma escola na China, onde também era modelo. Como resultado, Ha-yeon é influente em coreano, cantonês e inglês. O nome dela em chinês é Huy-yeon. Quando ela tinha 12 anos, ela fazia parte do grupo de projeto Little Cheer Girls. Nome verdadeiro, Han-Bior. Bior é coreana e sueca. Nascida em 18 de novembro de 2005 ou 2006. Atualmente ela tem 13 ou 14 anos. Por ser muito nova, ela é uma das trainees com a menor probabilidade de debutar. O nome sueco de Bior é Kates. E ela deve ser dançarina e vocalista. Como sojin, ela participou do K-Pop Star, temporada 6. Nome verdadeiro, Young Cha-eun. Cha-eun é coreana, nascida em 2006. Atualmente ela tem entre 13 e 14 anos. Dada a pouca idade, ela também tem pouca probabilidade de debutar nesse grupo. Não se sabe muito sobre ela, além de ser uma ex-modelo infantil e treinada em uma escola de dança. Nome verdadeiro, Byung So-yeon. Ela é coreana, nascida em 2007. Atualmente ela tem 12 ou 13 anos. Também tem pouca chance de debutar nesse grupo por ser muito nova. Não se sabe muito sobre ela, exceto que ela treinou em uma escola de dança. Agora que você já conheceu as membros, agora que a gente já falou de vocês aquela coisa, a gente tem uma coisa muito séria pra falar com vocês, gente. Se esse grupo chegar mesmo a debutar e tudo mais, não vai dar hate pra esse grupo. Pelo amor de Deus, a gente sabe que no início de Blackpink, Blackpink sofreu exatamente isso. Que as pessoas estavam falando Blackpink nunca vai ser o novo 21. E elas debutaram no ano que o 21 deu desbend. Então, elas tinham muito ódio, tipo assim, Então, Blinks, não repitam com essas meninas o que foi feito com a gente. Vamos dar a elas, tipo assim, todo o amor, toda a oportunidade, porque elas não vieram ser o novo Blackpink, não tem isso de novo Blackpink ser o novo 21, de dessas meninas serem o novo Blackpink, não tem isso. Cada grupo tem sua identidade. O Blackpink é um grupo e agora o Baymon vai ser outro grupo. São três grupos diferentes, tem espaço pra todo mundo. Olha, você vê que coisa linda que, tipo assim, tá acontecendo entre o It's e o Twice, sabe? São grupos contemporâneos de empresas da mesma empresa, com conceitos diferentes, idade diferentes e as meninas coexistem de uma forma muito bonita e as meninas que são as novas, né, novatas, elas são muito respeitosas com as são benimes delas, então isso pode acontecer com as meninas também, sabe? As Blackpink podem ser as onis que essas meninas tanto precisam, sabe? Pra guiá-las na indústria. Então, tipo assim, cara, não vamos odiar essas meninas porque elas não têm culpa de absolutamente nada. Grupos masculinos, ninguém tem culpa do que acontece com Blackpink. A única pessoa que é culpada com o que acontece com Blackpink são os diretores da empresa que é a YG. Exatamente. Os trainees são todos, os trainees e idols, são todos vítimas da YG. Então não vamos tacar mais, seja da Mardiu pra essas pessoas se terem mal, sabe? Não vamos atacar as pessoas erradas. É, tipo, não vamos atacar as meninas, elas não têm culpa de nada. Sim, não têm culpa de nada. E provavelmente muitas delas até devem ter treinado com as meninas do Blackpink, sabe? Elas devem se conhecer desde muito novinha. Então vamos, né, dar amor, assim, se chegar a debutar. Eu sou a Ardisten, eu sou a Cadela, eu vou estaneada, mesmo que eu abracei Itzy, eu vou abraçar essas meninas se elas debutarem também. Entendeu? Exatamente. Então é isso, gente. O que você acha? Qual dessas meninas você acha que vai estar nesse grupo? Monta lá o meu de vocês. Exatamente. Quantas delas você acha que vai estar? Qual vai ser o conceito? Se o nome vai ser Baby Monsters mesmo? Você acha que vai ser quantas meninas? Eu acho que vai ser um grupo de cinco. Eu acho que deve ser cinco meninas. E eu acho que vão ser as cinco mais velhas. Deve ser. Talvez uma maquinezinha, assim, de 13 até 14. Tipo, ali? Ali, aham. Pode ser o máximo. O máximo. Acho que as duas últimas que a gente falou são as que realmente têm menos probabilidade. Elas têm, tipo, 12, 13 anos. Muito novas. Não vai conseguir, porque as meninas que tem menina que nasceu em 2000 já vai fazer 20 esse ano. Não faz sentido. Não, tem gente de 20. Tipo, de uma de 99. Ah, não. Não faz sentido. Então é isso, gente. Inscreva no canal, dá like nesse vídeo, passa para as pessoas que estão sem entender. E, tipo, não vamos culpar as meninas de nada, porque elas não têm culpa de nada. Vamos culpar a empresa que é uma verdadeira culpada, né? Exatamente. Então é isso. É isso, gente. Um beijo. Anião.